Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a cerimônia de entrega de 420 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida em Mogi das Cruzes na Grande São Paulo. O presidente Michel Temer participa do evento. Neste momento, quem discursa é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Vamos acompanhar. O Brasil seja melhor, melhor. E conte conosco, em todas as medidas para a retomada do emprego, do desenvolvimento, a retomada daquilo que interessa, que é a renda da população. E aqui quero destacar também este lado. A construção civil gera muito emprego. Então, aqui em São Paulo, nós assinamos com o governo federal 110 mil casas e apartamentos. 50 mil já foram entregues e 59 mil estão em obras. Isso significa mais de 70 mil empregos diretos e mais de 200 mil empregos indiretos. Então, ajuda também na questão do emprego, a infraestrutura, logística, saneamento e construção civil. E um abraço carinhoso para cada uma e cada um de vocês. Dizem que a gente, na vida, vive de sonhos. Quando é criança, sonha com a boneca, com a bola de futebol, com o carrinho. Depois sonha com a namorada, sonha com o namorado, sonha com os filhos, sonha com os netos, que é a coisa mais deliciosa que existe. E o sonho da pessoa é ter um teto. O sonho da família é ter um teto. Esse ponto de encontro maravilhoso da vida. Então, a gente fica muito feliz de juntos aqui somarmos esforços para que as famílias possam realizar esse sonho. Felicidades. Bom Natal. Nós estamos acompanhando ao vivo a cerimônia de entrega de 420 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O presidente Michel Temer participa do evento. Já falaram o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, o ministro das cidades, Bruno Araújo, o governador de São Paulo, que terminou de falar, Geraldo Alckmin. E dentro de instantes, quem vai discursar aos presentes, aos convidados, será o presidente Michel Temer. São 420 apartamentos que fazem parte de dois conjuntos habitacionais. Foi desserrada, neste momento, a placa de inauguração, a placa comemorativa de inauguração desses dois empreendimentos. O empreendimento Itapeti, com 200 apartamentos, e o empreendimento IP, com 220 apartamentos. O conjunto habitacional contou com investimentos de mais de 37 milhões de reais. A estimativa é que 1.600 pessoas sejam beneficiadas com a entrega das chaves da casa. E neste momento, vai discursar o presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. Olha, eu quero começar cumprimentando esse grande governador e prezado amigo, Geraldo Alckmin. E dizer uma coisa curiosa, não, Geraldo? Você lembrou muito bem que, ao longo da vida, as pessoas vão tendo sonhos. Eu também tive o sonho do primeiro brinquedo, da primeira namorada, o sonho de fazer um curso superior, o sonho de crescer na vida. Mas a vida foi passando, a idade foi chegando, mas os sonhos não arrefeceram. Você sabe que, hoje, eu tenho um sonho. Com o auxílio do governador, com o auxílio dos ministros, com o auxílio do povo brasileiro, com o auxílio do Congresso Nacional, o meu sonho, hoje, é, nesses dois anos, colocar o Brasil nos trilhos. Esse é o meu sonho. Olha que eu me lembrei muito bem do que você falava e daí porque eu venho, começo minha palavra ao povo de Mogi das Cruzes, àqueles que receberam suas casas hoje, àqueles outros que ainda receberão suas casas, eu quero deixar o apelo de que, neste Natal, e, mais uma vez, eu quero relembrar as palavras do eminentíssimo prefeito Marco Aurélio Bertaglioli, que fez aqui, além de uma grande gestão, uma belíssima oração, um belíssimo discurso, revelando as potencialidades dos homens públicos no nosso país. E, evidentemente, tanto ele como o governador disseram que era preciso acabar a história do nós contra eles. E vocês sabem que eu, ao longo do tempo, tenho pregado exatamente a pacificação do nosso país. E, portanto, ao desejar a todos, nesta preliminar, um Feliz Natal, um ano novo de muita solidariedade, eu peço a todos vocês que, na noite de Natal, façam uma oração dizendo eu não vou prestar solidariedade apenas hoje, eu não vou ser fraterno apenas nesta noite, eu não vou ser irmão, irmã, marido, mulher nesta noite, eu vou ser fraterno com todos os meus irmãos brasileiros durante todo o ano de 2017. É isso que eu espero no Natal e é o desejo que eu formulo. Quero cumprimentar o Bruno Araújo, este ministro jovem, mas de uma capacidade administrativa extraordinária. Vocês sabem, vocês todos sabem, o prefeito sabe, o governador sabe, os deputados federais sabem, que um governo só vai bem quando o seu ministério é eficiente. E o Bruno Araújo, juntamente com o nosso presidente da Caixa, Gilberto Oc, tem me dado essa alegria extraordinária. Eles vão por todo o Brasil, a todo momento, quase todo dia, para inaugurar novas habitações. e exata e precisamente em função da sua competência administrativa, das suas qualificações, é que conseguem fazer com que, convenhamos, os aplausos venham com certa facilidade para o governo federal. Eu sou muito grato a vocês e peço a ambos um aplauso ao nosso povo que está aqui. Quero cumprimentar os deputados federais, Eduardo Cury, Milton Monte, Silvio Torres, e dizer mais uma vez, meus amigos, que na democracia é assim. Muita gente até critica. Muita gente acha que quando o Executivo faz alguma coisa, o Legislativo não pode modificar, pois o Legislativo tem o direito e pode modificar. E, na verdade, neste tempo todo, eu tenho conseguido governar precisamente com o apoio do Poder Legislativo. E, neste particular, governador e senhores prefeitos, eu quero registrar que, no dia de ontem, nós aprovamos na Câmara Federal, em caráter definitivo, um projeto que fez a repactuação das dívidas dos estados com a União Federal. E lá, como vocês sabem que há estados em grandes dificuldades, pelo menos três deles, estabeleceu-se uma coisa que nós também criamos, que é a chamada recuperação fiscal. E essa recuperação fiscal significa que os estados em grandes dificuldades poderão pleiteá-la à União Federal e a União Federal defere ou indefere. E deferirá, ou seja, acolherá o requerimento se forem cumpridas determinadas condições. Porque, quando o Estado está em grandes dificuldades, é preciso que o Estado também, não é o caso de São Paulo, mas que o Estado também faça as suas limitações, porque, senão, o Estado não consegue sair da crise. Mas foi um momento muito importante, porque houve a aprovação de um acerto, de um ajuste, de um ajustamento que nós fizemos com os estados da Federação Brasileira. Mas, mais do que isso, quando surgiu a chamada repatriação de recursos de fora para dentro do Brasil, houve uma dúvida. Se a chamada multa que se estabelecia, aquele que trazia os recursos de fora, cabia ou não cabia aos estados e municípios. Houve a dúvida, porque a lei não estabeleceu esta partilha. Mas o que é que nós fizemos? Nós chamamos, em primeiro lugar, os estados e dissemos, vamos partilhar também a verba da multa, que deu mais de R$ 5,5 bilhões para os estados. E agora, em contato com a Federação de Municípios e outros, nós estamos partilhando as verbas da multa também com os municípios. Ou seja, Bertaioli, o município vai receber, todos eles, mais de R$ 6 bilhões. Estou dando essa notícia, porque é uma notícia importante, precisamente no período do Natal. Eu quero também, além de cumprimentar mais uma vez o Marco Aurélio Bertaioli, cumprimentar o Marcos Mello, prefeito eleito de Mogi das Cruzes, que recebeu, convenhamos, recebeu do Bruno Araújo, Araújo não foi um convite, eu entendi que foi uma convocação, do tipo, vá lá a Brasília, que nós teremos outros benefícios para entregar a Mogi das Cruzes. Foi este o apelo que fez o nosso Bruno Araújo. Quero cumprimentar também meu prezado amigo Rodrigo Garcia, secretário estadual da Habitação, o Fábio Lias Cury, presidente da Cury, construtora. E até vou sugerir uma coisa, viu, Cury? Eu acho que o empreendimento aqui foi grandioso, uma coisa formidável. Acabei de visitar um apartamento imobiliado, dona Mara e dona Carmen, que foram, foi entregue imobiliado pela construtora. O Bruno Araújo veio aqui e disse, olha aqui, eu peço que seja sorteado mais um apartamento imobiliado. O presidente da República vai lhe pedir mais uma vez, peça mais um apartamento, mais dois imobiliados para serem sorteados aqui com os senhores. Eu, meus amigos, minhas amigas, eu tenho uma satisfação imensa de presidir a República Brasileira. Mas eu confesso que uma coisa é ficar na sala, é ficar no gabinete. Outra coisa é sair pelo Brasil, especialmente vir a Mogi das Cruzes, receber este afago, este aplauso. E eu saio daqui. Eu que tantas vezes, viu, Bertaglioli, viu, Marcos Mello, tantas vezes estive em Mogi das Cruzes, porque fui secretário da Segurança Pública duas vezes, e aqui eu vim entregar viaturas, distritos policiais, copos de bombeiros, etc. E como estava também na área universitária, muitas e muitas vezes eu vim aqui fazer palestras na faculdade de Direito. Então, no dia que você declara, olha, o Temer, assim como o governador, hoje é mogiano, eu fico muito feliz, porque, na verdade, quando eu vim para cá, e você sabe que nessa coisa de ir a determinados lugares, você tem energia positiva e energia negativa. Aqui em Mogi, toda vez que eu vinha, e agora que eu vim, só recebo energia positiva. Não é? Portanto, ao cumprimentar a Rosilene, a Rosângela, a Amanda, a Irani, a Nayara, não é? Eu quero cumprimentar todos que hoje receberam as casas. Mas quero cumprimentar as 170 mil famílias, não é isso? Que, de maio para cá, acabaram recebendo novas habitações em todo o Brasil. E quero cumprimentar para o futuro as 500 mil famílias que resultarão das construções que serão feitas neste ano de 2017. Então, eu saio daqui, viu, meus amigos, minhas amigas, vocês sabem que a palavra alma vem de ânima, né? Ânima significa alma. Nessa tarefa difícil que nós temos de conduzir o Brasil, e nós vamos conduzi-la da melhor maneira possível, eu tenho certeza que o apoio de todos, o Brasil será vitorioso daqui a dois anos, e eu saio daqui usando a palavra ânima. Nós tivemos um pequeno problema técnico na transmissão do discurso do presidente Michel Temer durante a cerimônia de entrega de 420 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O presidente Michel Temer participou do evento. As unidades fazem parte dos residenciais Itapeti e IP. Conjunto Habitacional contou com investimentos de mais de 37 milhões de reais. A estimativa é que 1.680 pessoas sejam beneficiadas com a entrega das chaves da casa própria. O presidente Michel Temer durante o discurso disse que assim como as pessoas que têm o sonho de ter uma casa própria, ele também tem um sonho, que é chegar ao fim dos dois anos e meio de governo dele colocando o Brasil nos trilhos e que para isso é preciso as reformas necessárias, o ajuste fiscal e também a reforma da Previdência. O presidente Temer parabenizou 170 mil famílias que receberam casas de maio para cá e 500 mil famílias que ainda vão receber casas do programa Minha Casa Minha Vida durante o discurso. O presidente Temer também, durante o governo dele, o presidente Temer também disse que adiantou uma informação, disse que 6 bilhões de reais oriundos do programa de repatriação de recursos de brasileiros que estavam no exterior serão distribuídos entre os municípios brasileiros. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou nas próximas edições do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. . . Legenda Adriana Zanotto